Beleza, pessoal, estou de volta aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Vamos falar sobre finanças pessoais e, claro, a gente tem que estar preocupado com o futuro. O título aqui da reportagem da UOL é o seguinte, Poupança perde da inflação, mas, às vezes, trabalho de mudar não vale a pena. Então, aqui o João José Oliveira, do UOL, lá em São Paulo, mandou esse artigo dia 19 do 8, ontem, 4 horas da manhã. E ele vai defender aqui nesse artigo algo que a gente precisa dar atenção. Vamos ler e você vai entender a matéria. Faz um esforço, veja o vídeo até o final, deixa aí o seu like, tá bom? A poupança está perdendo da inflação, mas as opções a ela podem não compensar o trabalho de mudar. Se o objetivo é ter uma reserva de emergência fácil de sacar. Na poupança, R$ 1.000 aplicados dão perda real de R$ 16 em um ano. Em outras aplicações, como o Tesouro Selic, o prejuízo seria muito próximo, R$ 13,50. A perda da poupança ocorre porque a taxa básica de juros, a Selic, está no menor patamar da história do país, apenas 2% ao ano. O ganho da poupança está diretamente ligado a essa taxa. Pela regra que está em vigor desde 2012, toda vez que a Selic estiver abaixo de 8% ao ano, o que é o caso agora, o rendimento da caderneta de poupança será de 70% da Selic. Continua a Ramaté. Trocando em miúdos, a poupança hoje está rendendo 1,4% ao ano. Supondo uma aplicação de R$ 1.000 feita hoje, o rendimento ao fim de 12 meses mantido essa Selic seria de R$ 14,00, ou aproximadamente R$ 1,16 por mês. Ganho real é, na verdade, uma perda. Esse rendimento parece mixaria, e é. Mas o problema não acaba aí. Tem ainda a inflação, para colocar nessa conta. Afinal, ao longo de um ano, os preços dos produtos vão subindo e, dessa forma, o poder de compra de R$ 1.000 vai diminuindo. Os economistas ouvidos pelo Banco Central por meio do boletim Fox Semanal dizem que o IPCA, Índice Oficial da Inflação do Governo, vai fechar o ano que vem em 3%. Assim, de cada R$ 1.000, a inflação já vai corroer R$ 30,00. Então, pessoal, isso aqui tem que ficar ligado. É, olha, é muito sério isso, né? A verdade é que não houve ganho na poupança, mas uma perda. A aplicação vai entregar ao dono dos R$ 1.000,00 um rendimento de R$ 14,00, mas a inflação vai corroer R$ 30,00. No final das contas, esse aplicador deve perder, em 12 meses, R$ 16,00. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, mesmo a poupança sendo segura, a inflação está corroendo o dinheiro que está parado. Mas aí ele vai defender o quê? Que a inflação que é a inimiga, mas o bom é ter um dinheiro de emergência guardado. Vamos ler. A inflação é a inimiga. Por isso, dizem consultores e planejadores financeiros, a inflação é hoje a maior inimiga da poupança nesses tempos de juros baixos. Mas esses mesmos profissionais destacam que o papel da caderneta não é o de dar ganhos e lucros gordos, e sim de preservar o capital para atender emergências. Dessa forma, manter o dinheiro na poupança não é um problema se o objetivo dessa aplicação for servir como ajuda em momentos de gastos inesperados. Afinal, quem não tem uma reserva de emergência, ainda que seja uma aplicação que não renda quase nada, vai ter que pedir empréstimo num banco. E isso vai custar juros mensais até 8% para quem cair no cheque especial. Eu estava falando outro dia com a minha mãe, que ela tem cheque especial, está sendo roubada, e não quer tirar o cheque especial. Mas fazer o quê? Aqui ele abre aspas para um consultor. A poupança é uma aplicação que serve para cobrir gastos inesperados. O objetivo dela é deixar o dinheiro em um lugar seguro e que seja disponível a qualquer momento, sem riscos. A rentabilidade é algo secundário. Aqui está falando o Walter Policy Jr., um diretor de planejamento da FDUC. Então, o que ele está dizendo? A poupança, como a gente conhece hoje, o objetivo dela não é que você aumente o seu dinheiro. Ele já provou que a inflação vai corroer. Mas é guardar um dinheiro para uma emergência que pode aparecer. A morte de um parente, um carro que quebra, um motor que funde, um telhado que destelha. Então, você tem que ter um dinheirinho guardado. Alternativas à poupança. Para consultores financeiros, o investimento pode considerar como válida para a reserva de emergência qualquer aplicação que dê um rendimento perto do CDI. Ou seja, algo muito próximo à Selic e que tenha liquidez, permitindo saques em até 24 horas sem perdas. Abre aspas aqui. Para reserva de emergência, se a pessoa conseguir 100% do CDI, está ok. É o Jailson Giacomelli, planejador financeiro do Parmais, que está dizendo isso. Outra aspas aqui. Há no mercado opções à poupança para aplicações em reserva de emergência. Em destaque para os consultores, em destaque, os consultores citam o título do governo federal, Tesouro Selic, disponível na plataforma do Tesouro Direto, os fundos de renda fixa DI, sem taxa de administração, e os CDBs, liquidez diária. Esses produtos rendem mais que a poupança, mas pagam imposto. E a diferença, no fim de um ano, será de poucos reais. Para comparar, mantendo o exemplo dos mil reais aplicados por 12 meses, essas alternativas, a caderneta daria ao investidor uma perda de 13,50. Então, você viu que é muito, é uma diferença mínima. Vamos lá. Para o planejador Walter Pólice Júnior, essa diferença entre os rendimentos da poupança e os de outras aplicações é tão pequena que nem vale o trabalho de movimentar o dinheiro. Abre aspas, ficar na poupança é ruim, mas nas outras alternativas, o que você vai ganhar é mais a mais, não justifica a troca. A diferença é tão inexpressiva que não vai fazer diferença prática, afirma o profissional da FDUC. E aqui ele vai falar das poupanças antigas. E vale aqui destacar que quem tem dinheiro aplicado nas chamadas cadernetas antigas, aquelas que seguem as regras válidas até 2012, recebem um rendimento maior que 0,6% ao mês, mais a TR que está em zero. Então, nessas aplicações, o rendimento atual é de aproximadamente 6% ao ano, dando a cada R$ 1.000 aplicados um ganho de R$ 60,00. Ou seja, o dobro da inflação projetada para 2021. Só que olha o que o mercado financeiro fez. O problema dessas aplicações é que elas não podem mais receber depósitos, apenas saques são permitidos. Por isso, quem tem dinheiro aplicado aqui deve preservar ao máximo, porque o ganho proporcionado é hoje imbatível. Então, o que o mercado financeiro fez? As poupanças que eram antigas e que tinham as regras antes de 2012, o mercado financeiro não aceita mais que você deposite neles. Olha que beleza. Enquanto os bancos recebem do próprio governo, ou seja, de nós, pagadores de impostos, a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Você vê como é triste. Captação continua alta. O fato é que a nova poupança, mesmo retendo tão pouco, segue recebendo bilhões de reais de milhões de brasileiros. Segundo dados do Banco Central, as cadernetas receberam este ano, entre janeiro e julho, 112,6 bilhões, elevando a 973 bilhões o total aplicado nesse produto, ou seja, quase um trilhão de reais. É muito dinheiro indo para a poupança. Para comparar, os fundos de ações receberam no mesmo período um total de 56 bilhões. Abre aspas aqui. A maior parte das pessoas conhece pouco sobre investimentos. E quando houve algo sobre aplicação, foi sobre a poupança. A pessoa lembra que o avô investia em poupança, então sempre associa essa aplicação à segurança, algo protegido de fraudes, afirma Walter Pollis e Júnior da Fiduque. Lembrando que o Fernando Collor de Mello, quando era presidente, sequestrou a poupança. Isso aí motivou uma alteração constitucional e a Constituição, agora de 88, não permite mais sequestro de poupança. Profissionais de mercado destacam ainda que muitas contas de poupança foram engordadas em 2020 pelos depósitos do auxílio emergencial pagos pelo governo para ajudar famílias na travessia da crise. Muita gente recebeu a ajuda por meio de conta poupança da Caixa, por exemplo. O que ajudou a elevar o saldo nessas contas. Então, cara, a verdade aqui, o que que, na verdade, eu posso fazer a síntese aqui do artigo, é dizer o quê? Você tem que aprender a poupar. Não é fácil, não é fácil. Abre uma poupança e guarda 10, 20, 30, vai guardando devagar. Se surgir uma emergência, você vai ter um dinheiro. Mas é assim, você guarda e não anda nem com o cartão da poupança, senão você gasta. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Compartilha o vídeo, manda aí para um amigo seu que é gastador, para ele entender o problema da inflação e entender que a poupança não é para o cara ficar bilionário, mas é para guardar um dinheiro para emergência. Eu concordo com o artigo, você guarda um dinheiro para as emergências que podem surgir. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe.